E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cruze Minitrucks na área novamente com mais vídeo pra vocês E hoje pessoal, estamos na parte 8 do avaliando a miniatura dos inscritos Um vídeo que a galera gostou bastante aqui do canal Um dos quadros mais pedidos Todas as miniaturas desse vídeo foram os próprios inscritos que mandaram no meu Instagram oficial Tá aqui embaixo o nome, beleza galera? Então se você quiser participar do próximo, já sabe Já segue o Instagram e fica ligado que eu faço chamada por lá, beleza galera? Chave que é chave, já se inscreve aqui no canal, deixa o like Ativa o sininho também que ajuda demais E bora conferir esse vídeo, valeu! Então pessoal, vamos com a primeira miniatura aqui Que é a do Cowboy 001 do GGN Olha só esse VMzão Nessa cor bronze É uma cor meio que puxada por dourado, por vermelho É meio que um bronze Olha só que cor top Um cobre na verdade Melhor dizendo Enfim, não sei qual o estilo dessa cor, certo? Mas olha só que top, mano Bem incrementada a miniatura dele Só não ligue o barulho de cachorro aí, cara Eu tento gravar, mano Tento Sempre que eu vou gravar, esses cachorredos aí é quando Enfim, olha só O que que eu posso dizer pra tu tá melhorando o cowboy? Tenta dar uma melhorada aqui atrás, ó Nesses detalhes que tem um pouquinho tortos, tá? Aqui na tampa traseira Ah, olha Ah, cara! Cachorrada! Cachorrada! Cala a boca! Cachorrada! Ahn O que eu falo pra ti é dar uma melhorada, tá? Aqui nos detalhes Que nem um benzadeus Aqui nessa parte Tentar tampar aqui, ó Pra não aparecer a luz do Do lemeiro aqui Beleza? Ahn Aqui do lado Melhora um pouco aqui Esse Essa peça aqui Que eu esqueci o nome, tá? Catalizador Não vou dizer certo o que que é Pra vocês não falarem que eu tô errado Tenta dar uma melhorada Faz ele no pox, tá, mano? Que vai ficar bem da hora Ahn Se eu fosse tu Eu tirava esse adesivo aqui Tá certo? Que é o do teu grupo e tal Só pra deixar ele um pouquinho mais clean Mais limpo, tá? Já que tem os adesivos aqui na porta Daí não dá aquele efeito tipo Ah, muito poluído, entendeu? Mas enfim Tá muito top teu vm, mano Não tem muito o que falar Aqui esse detalhe aqui do canto da porta Dá pra tu juntar ele Deixar pretinho aqui no canto Acho que tu fez a caneta, né? Deixar bem na bordinha da coluna da porta aqui Mas enfim Já tá muito top teu vm aqui Fechou? Cowboy do ggm O bicho é cowboy mesmo Tem que ver a foto dele Cê tá doido Bora pra próxima E o segundo participante aqui do miniaturas dos inscritos É o Denilson, pessoal Vocês podem ver Ele tem um carguinho aqui no truque Esse 16-20 aqui Xaropezão Olha só que massa Aqui tem outra foto dele Aqui tem... Ele tem um cargo no baú também Ele tem bastante miniatura Tem um acelo Olha só o tanto de miniatura que o bicho tem Tem um golzinho quadrado Último dono Cê tá doido, mano? Aí é bala, hein? Olha, olha Os vizinhos fazendo barulho E é triste Ó Tem dois highway baú Enfim Tem uma carretada de miniatura Então A dica que eu vou tá dando Então vai ser pro A carga e pro 16-20 Senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? O que que eu posso tá falando pra te melhorar, Denilson? Tenta melhorar os detalhes aqui, ó Da traseira, tá? Tenta fazer uma lanterna um pouquinho menor Refazer esses detalhes aqui Que tão um pouquinho fora de esquadro, tá? Deixar eles um pouquinho mais retos Aqui dá pra tu pôr um adesivo de unidade Melhorar um pouquinho os detalhes aqui da lateral, tá? Deixar eles um pouquinho mais retos Cola um Um durex aí no lameiro aí Pra deixar ele brilhante Mas de resto tá bem show A linha aqui da carga Dá pra tu fazer com a linha mais fina Que nem aquelas linhas de pipa, sabe? Vai passar um realismo maior O cargo aqui também, mano Tenta dar uma melhorada nos detalhes da lateral aqui Colar eles um pouquinho menores E vai ficar bem da hora Pinta os cubos do cargo aqui Os cubos aqui, ó Dá pra pintar com caneta permanente Vai ficar bem da hora Beleza, mano? Mas tá bem show aí, ó Tem um carguinho aqui Dá pra pintar os maçamentos do cargo Vai ficar bem show Sua miniatura aí de Denilson Aqui ó os detalhes, ó Que eu falei Vai tá melhorando do... Da lateral do cargo Beleza, mano? Melhora esses detalhes aí Que vai ficar bem show Valeu! Então, pessoal Vamos para a terceira miniatura Que é do Diego Vídeos Como vocês podem ver Esse FH aqui Fechou? Antes de estar avaliando a miniatura dele Quero deixar dito aqui Pra quem tá assistindo o vídeo até aqui Se você tem um canal de miniaturas aí E quer ter ele divulgado Quero ter uma forma dele ser divulgado Tô pensando em fazer um canal... Um canal não Tô pensando em fazer um quadro Analisando o canal dos inscritos Beleza? Da versão miniatura Pra galera que tem miniatura aí Que eu vejo que tem bastante gente Que tem canal de miniatura Tutorial Se você quiser participar Comenta aqui embaixo Beleza, galera? Comenta aí Avalia meu canal Analisa meu canal Que daí Eu vou estar fazendo uns testes E se der certo Eu vou estar analisando O canal de vocês Fechou, pessoal? Então estamos aqui com O FH do Diego Vídeos Esse FH na Vanderleia Fechou? A dica que eu te dou É melhorar aqui Esse detalhe da Randon Colei um pouquinho menor Porque ele ficou meio grande Aí tu teve que cortar as antenas Aí enfim Ficou um pouco grande O lameiro em si Tá ok o tamanho Tenta dar uma melhorada Nas faixas refletivas Aqui é que estão muito grandes Tenta colar elas Um pouquinho menor Aqui as tampas Tudo ok No mais É só estar terminando Botar as rodas que faltam A buzina aqui de rebite Eu aconselho a tu trocar E fazer de outro material Fica melhor A gente tá vendo Aqui as faixas refletivas Tenta colá-las um pouquinho menor Que vai ficar mais da hora Beleza? Diego Vídeos Esse detalhe aqui do Durepox Pinta de preto Pra não ficar muito Aparente Vai ficar bem da hora De resto tá bem show Teu conjunto aí Vai ficar bem Da hora Quando você terminar De montar ele Bora pra próxima E vamos agora Com este VMzão aqui Truque do Frank Ferreira Olha só que VMzão Bala De ponta Amigão Vem de ponta Lá de longe A dica que eu te dou Frank É tá pintando aqui Então O seu VM de vermelho Já que tu pintou Aqui a parte de trás De vermelho Pinta a parte de baixo Que também tá Vai ficar bem da hora Faz os faróis Eu já postei uma dica No canal aí tá Dica dos espelhos Aqui pra tu fazer Mais simples Buzina Essa de rebite Dá pra tu tá melhorando Tá Fazer com Com algum material Um pouco melhor Até com prego Dá pra tu fazer Sério mano Com prego mesmo Pega um prego E passa o Durepox Bem perto da cabeça Ali Pra ela ficar Tipo Num formato De um cone Tá Que daí vai ficar da hora Enfim Uma hora eu posso Estar ensinando Pra vocês no canal Aqui a placa Ficou da hora Esse símbolo aqui Diretão Dá pra tá melhorando Tanque Dá pra tá melhorando Tampa da carroceria Dá pra tu fazer Da altura Que tá colada A régua Aqui tá Pra ela não ficar Muito alta Aí depois Você cola os detalhes Fechou Aqui ele tá De traseira Ficou legal Lanterna Aqui e tal Tá melhorando Também tá Tá uma melhorada O tamanho do chassi Ficou bom Ficou certo A altura ficou boa Só tá melhorando Esses detalhes aí Que vai ficar bem show Seu VM Beleza Frank Ferreira Então estamos aqui Agora com a caçamba Do Guilherme Mais conhecido como Arroba Vagalume Minis Pra quem quiser Seguir no Instagram Tá aqui a caçamba dele Muito top Muito bem montada Eu falei pra ele Não tenho que eu tava Falando muito dela Tá Pra tá botando no vídeo dele Não Mas põe Eu quero uma dica sua Então tá aí Tua caçamba Guilherme Vamos estar vendo O que tu pode Estar melhorando nela Olha só Ela tá bem top Scania das novas Show demais Eu ainda quero montar Uma Scania das novas A dica que eu vou te dar Pra tu melhorar nela É a grade Aqui a pintura Da parte preta Tá Tenta ver numa de verdade Como é que fica Aqui os detalhes Só pra não ficar Só a parte Do Scania preto Enfim Eu posso estar te mandando Ali no teu contato Um exemplo Fechou? De resto Tá muito show Tua caçamba Não tem muito o que falar Mano Olha só É aquele tipo de miniatura Que tu não tem o que falar Olha só as dobradiças Aqui bem feitinhas E tal Não tem muito o que tá falando Só uma coisa Que eu vi aqui Que é o tanque Nessa lateral Pra ele não ficar Com essas manchas De amassada Tenta dar uma lixadinha Nele Mas de resto Tá bem show Tua Scania já Não tem muito o que tá falando Como eu já te falei Mas tá show Tá aí no vídeo Queria que aparecesse Tá aí mano Olha só os steps Bem coladinho Tá tudo bem show Aqui tua caçamba Caçamba articulável Aí Muito top Beleza? Tá aí a caçamba Então Do Vagalume Minis Então Esse acelinho aqui É do Leonan Olha só Que acelinho top Que tá Ele montou aqui Muito show Beleza? Esse acelinho aqui Eu já montei Um dessa cor Também Azul BB Acho bem Das horas Então Leonan O que que eu posso Estar te dando Uma dica Pra tu tá melhorando Aqui nessa parte Aqui do eixo Tá? Tenta dar uma melhoradinha Nele Que parece que tá Meio grosso Caixa de roda Que dá pra tu Pintar ela de preto Pinta essa parte De baixo da carroceria Toda de preto Tipo não a tampa Entendeu? Só a parte do assoalho Que vai ficar Bem da hora O detalhe Já que o chassi da carroça É preto Vai ficar show Cola os detalhes Lanterna Faz a régua aqui Com aquele arame De paleta de para-brisa Que vai ficar da hora Aqui na cabine Dá pra tu fazer os detalhes Que eu mostrei no canal Da grade Pisca aqui do lado Maçaneta Aqui em cima também Vai ficar bem show O teu acelinho Beleza mano? De resto tá bem top Bem montadinho Aí tá das horas E se tu tiver condições Mais para frente A gente tá botando Umas rodas UL Que vai ficar bem da hora Teu acelou Fechou? Então Essa muriçoca aqui É do Matheus Ferrari Cê tá doido hein? Quem diria que o Filho do dono da Ferrari Ia ter uma muriçoquinha De miniatura Pra tu ver né mano Aí ó Muriçoquinha show de bola Bem montadinha Estilo muriçoqueiro Calota 3 pontas Pneu borrachudo Aí é raiz de origem O que que eu posso Estar falando Pra tu tá melhorando Matheus? Tira uma lâmina Do para-choque aqui tá? Pra não ficar Essa impressão Da frente Muito grandona Entendeu? Essa parte aqui Muito grandona Tira uma lâmina Que vai ficar mais da hora Aqui de resto Tá bem show Já tua muriçoca Não tem muito Que tá falando Detalhe aqui Da carroceria Não sei se tu queria Fazer ela No estilo da época Mas se tu quiser Deixar ela atual Faz a tampinha Um pouquinho mais baixa Mais ou menos Embaixo da régua Aqui da altura dela Que ela vai ficar Mais da hora Aí só colar os detalhes Na encosarada Aqui tem um tanque Dá pra tu tá fazendo Um tanque Melhorzinho Que vai ficar da hora Mas de resto Tá bem show Não tem muito Que tá falando Olha A muriçoca dele Detalhe da traseira Dá pra tu tá melhorando Melhor Dá pra tu botar Um assoalho Dá pra ver Que tá A tampa direto Do lado Aqui Põe outra chapa De MDF Embaixo Pra fazer Que eu assoalho E diminui A tampa Que vai ficar da hora Aí tu cola As faixas refletivas Aqui Na parte do assoalho Fechou Aí aqui tu pode Colar um adesivo De unidade Também Se tu for De algum grupo Lanterna Dá pra diminuir Um pouquinho Também Que vai ficar da hora Beleza Mateus Ferrari Esse mercedão Aqui é do Pedro Lá do Paraguai Cê tá doido Se liga só No mercedão Dele aqui Show de bola Aí sim Pedro Mais um inscrito De outro país Canal sendo reconhecido Internacionalmente Tem inscritos De outros países Que eu quero Estar mostrando Em breve Também pra vocês Então Pedro O que eu posso Estar falando Pra tu melhorar Aqui Melhorar Melhorar Aqui em sua miniatura Sou horrível Em espanhol Melhor aqui Esses detalhes Do malhal Faz de Palito de fósforo Não faz aqui De enforca gato Porque senão Vai ficar muito ruim Vai estar quebrando Muito fácil Cola a régua Aqui com Com arame De De parabrisa De carro Como eu já mostrei Alguma vez Pra vocês O tanque aqui Faz um menor Tá Tá muito grande Faz ele de Daquele B Que eu já ensinei No canal Dá pra tu usar Aquele que eu ensinei Pra fazer o Iveco Lá Do Iveco Tector Aquele tanque de plástico Pinta a maçaneta De preto Vai detalhando Mano Porque já tá Bem montadinha A tua miniatura Vai ficar das horas Olha só Detalhe do gaguinho Aqui Tenta achar ele Com o fundo branco Pra não ficar Tipo O chassi branco E o adesivo preto Mas já tá Bem show Lanterna Dá pra tu colar Atrás O malhau Vai ficar Um estilo Mais de bandido Marias Dá uma Linhadinha Nela Mas de resto Dá bem show Tá bom Manito Mais um Manito Del Paraguai Quiablas Guarani Show demais Lanterna Aqui o farol Também dá pra tu Pintar de cromado Vai dar uma Destacada A mais Também Fechou Manito Então pessoal Esse vequinho Na caçamba Aqui Na caçamba Não Na carroceria É do Murilo Olha só Como vocês podem ver Um vequinho Bem montadinho Também Só falta Tá melhorando Alguns detalhes A faixa refletiva Tá um pouco grande Dá pra dar uma melhorada Marias Aqui tenta cortar Destacar Em volta Das Marias Cola ela embaixo Do chassi Vai ficar mais da hora Esse adesivo Conexão Seasa Cola ele na parte Preta Aqui embaixo Dá uma melhorada Aqui a régua Também Dá pra tá Melhorando Aqui na lateral Que eu vi Também Essa parte Da caixa De roda Melhora um pouco Aqui que tá um pouquinho Meio que Borrado Entendeu Vai dando uma melhorada Aqui a régua Da lateral Também Dá pra tu deixar Ela só cromada Com aquele arame Que eu já falei Anteriormente De Para-brisa De carro Os molejos Aqui ficaram Top Bem montadinho Bem certinho E no mais Era isso Só melhor Esses detalhes Da carroceria Cabine Aqui os detalhes Ficou tudo certinho Tudo ok Só mesmo as avarias Da carroceria Beleza Beleza mano Aí então Vivequinha Do Murilo Então Essa é a cela Amarelinha Do Thiago Magalhães Olha só Que estilo Louco Que tá O meu Quero montar Desse estilo Ainda Amarelinha Carroça Amarela Vai ficar Bem nessa pegada Eu só não sei Se eu monto O meu Com detalhe Da carroça Branca Igual ele fez Ou preto Tô indeciso Ainda Mas enfim Vamos para os detalhes A dica Que eu te dou Thiago É tenta Botar Tirar Essa roda Dianteira E colocar Algum Até com o dedo Mesmo Empurrar O farol Aqui pra frente Pra ele não Ficar afundado Pra dentro Pra ele ficar Mais pra fora Tenta melhorar Um pouco A pintura Que tá arranhada Na frente Espelho Ficou ok Pinta A maçaneta Faz os detalhes Que eu mostrei Ali no canal Que vai ficar Da hora Aqui ele tem Um VM Olha só Que show Esse VM Bem da hora Mesmo A pegada Só dar uma melhoradinha Aqui nesses detalhes Da caçamba Lateral Beleza Aqui o acelinho De novo De traseira Melhores detalhes Aqui da lateral Vai ficar mais da hora Cola os detalhes Da traseira Mas aqui Tá bem show Para choque Tá ok Lanterna ok Do tamanho certo Molejo Eixo Aqui ali Duplou a roda traseira Cara Ficou bem show Demais Então a dica Que eu te dou É essa E acompanha Os tutoriais Do canal Para tu Estar dando Uma evoluída Nele Que vai ficar Bem na hora Vou estar ensinando Uns detalhes Bem legais Desses negócios Que fica atrás Da cabine Aqui também Aí se tu acompanhar Vai estar dando Uma evoluída No teu acelo Fechou Fechou Aqui o VM Tá bem show Olha só Parece um prata Metálico Muito da Asora mesmo Aqui também Já tá tudo ok Beleza Tiago Magalhães Então pessoal Esse vequinha Na caçamba Que vocês estão Vendo aqui É do Breno Fabrine Do instagram Caçambeiros MG Acho que é assim Se não for Me corrija Aqui então Está o vequinho Dele Olha só Bem top Olha na caçamba Cara Muito show Mesmo Mais uma miniatura Que não tem muito Que tá falando Resolvi Tá trazendo Aqui pra vocês Verem Então a dica Que eu vou dar Pra ele É uma dica Bem básica E simples Que é só Melhorar aqui Essa parte Da pintura Aqui Que ficou Ficou meio Que escorrido Essa parte Que ficou meio Grosso Entendeu Tentar dar uma Lixadinha Pra tá Escondendo Essas partezinhas Que ficou Essa falhazinha Da pintura Preta Dá uma Lixadinha Aqui nessa Emenda Da Dobra da Caçamba Dá uma Alinhada Nas Faixas Refletivas E aqui Também Esses dentinhos Detalhezinhas Aqui de Enforca Gato Tentar dar Uma Alisadinha Mas De resto Tá top Aqui a Emenda Também Cara Ficou Muito Bem Montada É só Esses detalhezinhas Chatos Pra tá Melhorando Mas Olha só Não tem Muito O que Falar Tudo Tá Certinho Para Lama Tá Do Tamanho Certo As Divisões Tudo Certo Tá Muito Show Aqui Tu Ivequinho Beleza Mano Olha só Na Cabine Também Nenhuma Varia Tudo Top Tudo Certo Beleza Tá Aqui Então O Iveco Caçamba Do Breno Fabrino Então Estamos Com a Miniatura Bônus Aqui Que Ficou Para O Final Do Vídeo Que É Do Integrante Do GPM O João Pedeu Então João Pedeu Eu Achava Que Era João Pedro Mas É João Pedeu O Nome Dele Que Nome Estranho Enfim João Pedeu Tua Min Como Eu Já Falei Para Ele A Miniatura Dele Não Tem O Que Estar Falando Vocês Podem Ver Tá Tudo Show Igual As Miniaturas Anteriores Tem Várias Ali Que Não Tem Muito Que Tá Dando Dica Para Melhorando Então João Pedeu Eu Tive Que Olhar Bem A Miniatura Dele Para Estar Vendo O Que Ele Melhorando E Eu Achei Uma Coisinha Para Melhorar Que É Isso Aqui João Pedeu Melhor Aqui Pinta Essa Parte De Preto Da Ponta Da Tampa Da Calceria Pinta Só Esse Pedacinho De Preto Para Casar Com A Descida Do Malhal Vai Ficar Pretinho Parelhinho Aqui Beleza A Tampa Cromadinha Casando Com Aqui E Aqui Preto Fechou Vai Ficar Tudo Peito Preto Vai Ficar Bem Da Beleza Então Pessoal Se você Tiver Um Canal De Miniatura E Quiser Que Eu Analise Ele Divulgue Ele Aqui No Canal Eu Vou Estar Mostrando O Canal Mostrando O Vídeo Que Vocês Postam Beleza Vou Estar Dando Uma Analisada Em Versão Miniatura Galera Faz Em Canais De Vídeo Canal De Jogos Então Vou Estar Fazendo Inversão Miniatura Para Estar Ajudando Vocês Fechou Então Se Vídeo Obrigado Todo Mundo Que Assistiu E Valeu